Vou retomar aqui um ponto que vocês comentaram um pouquinho no primeiro bloco, que é o aumento da população de rua. Precisamos falar mais sobre isso, até porque eu acho que é uma forma de enxergar o que está acontecendo e não tem como negar. População que não entra nessas estatísticas de empobrecimento da população. E só para a gente ter uma ideia, o número de pessoas nas ruas, que vivem nas ruas só aqui de São Paulo, capital, cresceu 31% durante a pandemia. E será que houve alguma mudança no perfil dessa população? Quem responde é o presidente da ONG SP Invisível, André Soler. Hoje é muito mais visível a presença de famílias inteiras na rua. Famílias que estão lá por estarem desabrigadas, por terem perdido as suas casas. Essas famílias vão em busca de sobrevivência. E levam com ela seus filhos, o marido, a esposa, e tentam ali na rua sobreviver. Um outro perfil que está muito comum de se ver na rua também, são mulheres. Mulheres vítimas de violência doméstica. Por não terem mais para onde ir, saem de casa e não tem outro refúgio. Essa população vem mudando, principalmente durante esse período de pandemia. E é muito triste que essa população vem aumentando. Nós vimos aí algumas imagens dessa população, dessas pessoas que estão vivendo nas ruas, que justamente a ideia da ONG quer registrar essas pessoas, que é da Nome, mostrar que elas têm história. Nós estamos, de alguma forma, naturalizando essa situação? Não nos indignamos como deveríamos, Cátia? Ah, com certeza, né? Esse ponto que o Marcelo trouxe no início, da invisibilidade dos dados, a população de rua é o nosso choque de realidade, né? E é cruel, é muito impactante como que nós, como cidadãs e cidadãos, normalizamos isso. Normalizamos essa pobreza, essa situação, onde as pessoas não têm outra opção. Elas estão na rua porque não têm outra opção. E se a gente não tem os dados, a gente tem isso nos nossos olhos. E é muito importante que ao ter isso nos nossos olhos, a gente realmente pressione para buscar soluções e políticas para esse enfrentamento. Estamos chegando ao fim aqui da nossa conversa. Então, recado final, algo que faltou dizer aqui, professor. Eu acho que a gente, nós dispomos de políticas de saúde, o SUS, políticas de renda, como foi o Bolsa Escola, Bolsa Família, agora o Auxílio Brasil, que são sempre... A gente possui políticas educacionais, etc., e a gente andou um pouco para trás em tudo isso. Então, acho que está na hora de a gente começar a reverter essa situação, porque o Brasil, ele tem solução. A gente tem uma experiência de políticas, grandes problemas em busca dessas grandes soluções. Olha, eu diria que nesse momento nós temos escolhas a serem feitas, porque como foi dito pelo Marcelo, a gente tem os caminhos, a gente sabe os caminhos. E eu aproveito essa oportunidade, Andesa, para chamar a responsabilidade de nós como cidadãs e cidadãos. Temos eleições esse ano, são eleições muito importantes, eleições que podem definir com que rapidez vamos voltar ao caminho de inclusão social no nosso país. Por isso, é nossa responsabilidade pensar bem e ser participativo no processo eleitoral para ver que futuro queremos construir.